O que é o dinossauro da eletrônica? De 1968, o televisor à válvula, para quem gosta desse tipo de televisor, vamos falar agora sobre o circuito horizontal. O circuito horizontal do televisor à válvula tem a mesma função, o televisor transistorizado, os televisores mais ou menos antigos, vamos dizer assim, ou os mais recentes, os últimos lançados. Tem que produzir alta tensão para o tubo e movimentar o fecho de elétrons da esquerda para a direita e da direita para a esquerda 15.750 vezes por segundo. Muito bem. Então aqui, o circuito horizontal desse televisor é dividido em quatro partes, vamos assim dizer. Controle automático de fase e frequência, que é esse circuito aqui. O oscilador horizontal, que é esse circuito aqui, uma válvula PEN todo. Na verdade, essa válvula aqui, a V10A, ela é metade de uma outra válvula que está por aí perdida no esquema. O circuito de saída horizontal, a válvula de saída horizontal, aquela válvula que tem um capacete em cima. E o circuito de alta tensão, onde nós temos a válvula retificadora de alta tensão, B3GT, que eu já falei para vocês em um outro vídeo. A válvula amortecedora 6DE4. Também já falei sobre essa válvula aqui em uma outra parte. Tá, pessoal? Então vamos lá estudar o funcionamento. Aqui, eu pintei o sinal de 15.750 Hz de lilás. E o mais V de alimentação do horizontal, eu pintei de vermelho aqui, tá? Muito bem, como é que funciona? Esse oscilador horizontal, é um oscilador colpites, formado por uma bobina e dois capacitores com uma derivação no meio deles. Tá, pessoal? Uma bobina, dois capacitores e uma derivação no meio deles. Tecnicamente, isso aqui, antigamente, na época dessas TVs, era chamado de oscilador de bloqueio. Ou seja, era um oscilador com bobina e capacitor, mas tinha esse nome bonito, oscilador de bloqueio. Tá, pessoal? Como é que esse cara funciona? Carga e descarga desses capacitores aqui, através do campo magnético, através da bobina, criando um campo magnético. Quando os capacitores descarregam, a energia magnética da bobina volta para os capacitores. Depois os capacitores descarregam pela bobina, a bobina carrega de novo os capacitores. E por aí vai, um oscilador com bobina e capacitor, eu já expliquei como funciona. A válvula amplifica esse sinal, tá, pessoal? E devolve para o circuito, através do catodo, tá? O sinal, parte do sinal é devolvida para o circuito, para o circuito oscilar constantemente. E a válvula já tira o sinal aqui, de 15.750 Hz, gerado por esse circuito. A válvula, além de participar do oscilador, já amplifica. E manda o sinal para a grade de controle da válvula de saída horizontal. Engraçado, olha só. Aqui nós temos menos 48 volts nesta grade. Ou seja, quando o oscilador horizontal está funcionando, a grade da válvula de saída fica com uma tensão bem negativa. 48, 50 volts, 40 volts, depende do circuito. O que a válvula de saída faz? Amplifica o sinal em potência e manda ele por flyback. No retorno do feixe eletrônico, o flyback vai produzir aquele pulso de alta tensão. Então, esse pulso volta para a placa da própria válvula de saída, por isso que tem um capacete aqui. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas o pulso de retorno do flyback para a placa da válvula de saída é de mais ou menos 5 a 6 mil volts. É bem alto o pulso, né? Por isso que essas válvulas têm capacete. Na verdade, a válvula de saída horizontal é uma válvula de construção especial, uma válvula robusta, com capacete em cima, própria para trabalhar com alta tensão. Por causa dos pulsos de retorno do flyback. E esses mesmos pulsos de retorno chegam a 14 a 15 mil volts aqui no enrolamento de alta tensão. Daí a válvula de saída retifica essa alta tensão, porque ela é um diodo. E a alta tensão vai para o tubo. O próprio tubo filtra a alta tensão. Beleza, pessoal? Então a alta tensão é retificada por essa válvula filtrada pelo próprio tubo. E vai alimentar o anodo acelerador do tubo da mesma forma que os televisores mais atuais. Muito bem. O feixe eletrônico vai da esquerda para a direita, aqui na bobina defletora, da direita para a esquerda. Quando o feixe eletrônico retorna, que é quando é gerada a alta tensão, o flyback também produz um pulso que vai para a bobina defletora e faz ela oscilar. E a oscilação da bobina defletora distorce o sinal dentro de serra e aparecem umas franjas do lado esquerdo da tela. Para eliminar essa oscilação da bobina defletora, é que entra em ação a válvula amortecedora. É uma válvula que tem o catodo ligado aqui na bobina defletora. De tal modo que durante a varredura, ou seja, quando o feixe eletrônico vai da esquerda para a direita, o catodo da válvula amortecedora fica com tensão mais alta que a placa. Então a válvula fica desligada, como se ela não existisse, como se ela não estivesse no circuito. Durante o retorno do feixe eletrônico, o catodo fica com a tensão bem menor do que a placa. Daí a válvula conduz, mata a oscilação transitória da bobina defletora e ao mesmo tempo carrega esse cara aqui. Carrega esse capacitor com aproximadamente 400 volts. Olha que interessante. Então quer dizer que cada retorno da varredura do feixe eletrônico, a válvula amortecedora conduz, mata a oscilação da bobina defletora e carrega esse capacitor com 400 volts. Quando a varredura ocorre, a válvula fica desligada, o mais B da fonte, que é em torno de 250 volts, se soma com a tensão nesse cara e dá um resultado aqui absurdo, 660 volts. Isso aqui se chama mais B boost ou mais B reforçado. E essa tensão vai alimentar a placa da válvula de saída e vai alimentar também a válvula osciladora. Beleza, pessoal? Então a válvula osciladora gera o sinal de 15.750 hertz através de um oscilador Copitz, que era chamado de oscilador de bloqueio na época. Inclusive a frequência do horizontal da TV era controlada pelo ferrite da bobina mesmo, né? Então você girando o ferrite da bobina, você controlava a frequência do horizontal. Isso aqui era uma merda, que estragava pra caramba essas bobinas. Tá, pessoal? Essas bobinas aqui, o ferrite dela se desgastava com o tempo, você tinha que trocar. Era uma bosta isso aqui. Algumas TVs transitorizadas chegaram a usar esse oscilador de bloqueio também. Tá? Muito bem. E o sinal gerado, amplificado em potência pela válvula de saída, pro flyback, gera alta tensão, a varredura horizontal, a válvula amortecedora amortece a oscilação transitória, carrega o capacitor e você tem o mais B reforçado aqui. Esse circuito aqui é o controle automático de fase e frequência. Ele recebe pulsos do próprio flyback, entra aqui, e pulsos do sincronismo horizontal, entra aqui. Esses diodos aqui em oposição, quando a frequência do horizontal da TV está igual, ou está andando junto com o horizontal da emissora, ou seja, do sinal que a televisão recebe, quando os dois sinais estão em perfeito sincronismo, esses diodos aqui não fazem nada, não alteram em nada o funcionamento do oscilador. Quando a frequência do horizontal e o pulso de sincronismo estão defasados, ou seja, quando a TV não está sincronizada com a emissora, esses diodos vão conduzir e vão alterar a tensão nesse ponto aqui. Alterando a tensão, vai alterar a frequência do horizontal da TV, vai alterar o funcionamento do oscilador Copitz, vai fazer ele oscilar mais rápido ou mais devagar, dependendo da tensão que vai chegar aqui, dependendo da defasagem. E aí, quando os dois entrarem em fase novamente, o circuito sai de sena, tá pessoal? O circuito sai de sena e o oscilador continua funcionando como se nada tivesse acontecido. Então esses diodos aqui só vão conduzir quando houver defasagem entre esses dois sinais. Quando estiverem em fase, esses diodos ficam fora do circuito. Controle automático de fase e frequência, tá pessoal? Esse circuitinho aqui, beleza? Então, é assim que funciona o circuito horizontal de um TV a válvula. Detalhe importante, se você ainda encontrar alguma TV dessas para fazer manutenção, blá blá, aquela coisa toda, tomar cuidado com os pulsos aqui na placa da válvula de saída, especialmente com o circuito de alta tensão, com a válvula 1B3 GT, tem um capacete também. Inclusive, a válvula amortecedora também costuma ter um capacete aqui no catodo, na ligação do catodo. Beleza, pessoal? Então, aí está, para quem queria saber como é que funcionava o circuito horizontal dos TVs a válvula, está aí a explicação. Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Por enquanto, meu, muito obrigado e até a próxima.